E a Previdência Social vai antecipar o pagamento dos benefícios de segurados que moram em cidades atingidas por enchentes no sul do país. O termo de opção, solicitando o adiantamento de uma renda mensal, pode ser assinado pelo segurado no mesmo banco em que ele recebe o pagamento a partir de 13 de outubro. Não terão direito ao adiantamento os segurados que recebem benefícios temporários, como auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão.